Oi pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos ao meu canal. Hoje, pessoal, eu estou aqui com essa caixinha. Meu marido fez para mim uma caixinha de madeira e eu amo essas caixinhas de madeira. E eu vou estar plantando aqui algumas estivérias que são essas aqui, pessoal. Vou fazer um replante aqui, vou fazer uma mudança, quero limpar elas, vou fazer uma caixinha diferente aqui. E também vou fazer uma mudança nessa outra bacia. Já comecei a tirar aqui minha freia de Ives, já tirei uma Echeveria Paula também que estava ali. E comecei a retirar, só que resolvi gravar o vídeo, né? Como sempre, gravar o vídeo para vocês. E eu vou mostrar pelo menos um dos replantes, eu vou mostrar para vocês agora, né? Espero que vocês gostem aí, que me acompanhem, que tenham paciência de me acompanhar nesse replante, né, pessoal? Eu sei que muitos amam ver vídeo de replante e eu vou estar fazendo aqui, então, junto com vocês e conversando com vocês. E é muito gostoso, né, pessoal? A gente está fazendo, é plantar no geral, é muito gostoso. Eu amo fazer isso. E eu vou estar corrigindo raízes. Aqui, essa é a Paquiveria Glauca. Eu vou estar olhando as raízes junto com vocês. Se tiver algum probleminha, vocês vão ver. O que tiver aqui, eu vou estar mostrando. Eu fiz uma poda dela. Recentemente, eu tinha mudado ela. Mudei o substrato, fiz uma poda de raiz, que ela começou com problema de raiz. Mas, olhando assim, está fininha, não sei. Não está parecendo que está com problema, não. E eu vou estar replantando ela, então. Ela parece estar bem. Aqui, parece que é um brotinho que tinha aqui. Eu quebrei ele, aqui, ó. Eu quebrei ele, mas até com as raízes fininhas. Não tem nematóide, não. Então, eu vou estar colocando elas aqui. E aproveitando, né, pessoal, para estar conversando com vocês. Sobre os acontecimentos aqui, né? Ultimamente, com o BenTV, né? Eu achei até muito engraçado. Cada um de vocês aí me dá uma receitinha. E muitas vezes é muito engraçado. A minha amiga Kátia aqui, que sempre está aqui comigo. Ela é muito engraçada. Kátia, eu ri demais da forma que você falou para eu colocar tanta coisa para espantar os BenTV. Eu falei assim, meu Deus. É, mandou eu colocar CD, espantalho, boneca. Ô, Kátia, você é muito engraçada. É por isso que eu gosto de estar sempre pedindo comentário de vocês. Porque vocês me fazem divertir demais. Muitos me falaram para eu colocar CD. E eu coloquei. Mas eu coloquei pouco. Mas parece que está resolvendo. Está tranquilo. Não está arrancando plantinha, não. Aqui eu vou estar olhando. Se que tiver problema, nós vamos ter que fazer uma poda. Essa está com poucas raízes. Está estranho. Essa é a minha lilacina. É a planta mãe de todas as outras lilacinas que eu tenho aqui. Tudo começou com ela. Foi através dela que eu fui tirando folhas, né? Estou achando estranho. Porque ela está com poucas raízes. E não sei, pessoal. Ela não está com aquelas raízes assim fininhas. Ela não está com bastante raiz. Mas eu não vou mexer nela, não. Porque com nematóide ela não está. Ela está com pouca raiz. Mas ela foi podada também das raízes. Mas a última vez que eu cuidei dela é que ela me deu muito trabalho. Muito. Pensa no Echeveria que me deu trabalho. Ela ficou murcha de uma hora para a outra. E ela não hidratava por nada. Então, eu fiz uma poda de raiz nela. E replantei ela. Ela tem raízes. Mas ela está com poucas, né? Mas pelo menos não está com nematóide, não. E eu vou... Não vou cortar. Eu poderia cortar. Mas eu não quero mexer mais nela. Eu não quero ficar atrasando mais o desenvolvimento dela, né? Então, não são assim raízes bonitas, ramificadas, fininhas. Não sei, pessoal. Eu ainda não consigo identificar que problema mais sério não. Nematóide não. Mas está assim, né? Eu vou plantar ela do jeito que ela está. Ela está bonita. Ela está aparentemente muito bonita. Eu vou estar fazendo essa nova caixinha aqui. Estou usando aqui o substrato que eu mostrei para vocês. Que ele tem perlita, vermiculita, tem esterco. E tem também para de arroz carbonizado. Muito bom. E eu misturei, claro, com minhas pedrinhas, com meu carvão. Acrescentei um monte aqui de carvão para ficar bem airado, né? Para ficar um substrato bom, né, pessoal? E aí eu estou aproveitando e colocando elas. Porque, às vezes, ela não soltou raízes lá no outro vaso. Mas o substrato, pessoal, onde ela estava, está muito bonito também. Olha. Olha como que ele está, pessoal. Está soltinho. Olha, soltinho. Com bastante pedra. Olha. Soltinho. Só enquanto a gente começa a mexer. Está vendo que o meu carvão é grosseiramente, igual eu falo para vocês? Ele não deixa ficar compactado. Mas, às vezes, tem como melhorar, né? Eu sempre busco melhorar. Então, eu vou tentar. Porque eu imagino que esse aqui esteja mais bonito. Assim, mais bonito não. Esteja mais... Mas, sei lá, com mais nutrientes, talvez. Então, eu imagino que, até por experiência mesmo, eu fazia esse teste. Aqui tem a minha pantefrios. Eu vou também limpar o caule. Bem próximo da raiz. Às vezes, eu estou limpando aqui. Não estou vendo, pessoal. Às vezes, estou limpando fora da câmera. E vocês não estão acompanhando, né? Aqui, o caule dela. Ela estava muito encostada no substrato. Eu estava coberto até aqui, ó. Ela tem bastante raiz. Mas, assim, também não está com qualidade de raízes, não. A gente tem que observar muito isso, pessoal. As suculentas, elas precisam de ter bastante ramificação de raízes. E sempre raízes finas, né? Às vezes, está passando por um processo aqui de nematóide ou de apodrecimento. Soltou uma coisinha aqui. Não sei se é uma batatinha de nematóide. Não sei, pessoal. Não estou gostando das raízes dela, não. Sinceramente, não. E ela está com uma cor muito feia. Está vendo? Está desidratando muito as folhas de baixo. Eu vou limpar e eu vou cortar. Eu prefiro cortar. E vou plantar ela aqui com canela, né? Para deixar ela só nessa parte bem verdinha. Eu vou tirar todas as folhas assim que estão feias. amareladas. Porque a suculenta, pessoal, a aparência dela já conta para a gente o que está acontecendo. Você olha assim. Está com folhas bonitas, né? Com a cor bonita. Já dá para ver que está saudável. Coloração. Se ela está colorida por causa do sol, é uma coisa. A coloração, por causa que está faltando alguma coisa, é tipo isso aqui, ó. Ela começa a envermelhar, mas é meio amarelo. Está vendo? Não é uma coisa saudável. Dá para a gente saber. Suculenta saudável, ela fica com uma cor forte, uma cor bonita, vibrante, brilhante. Se tiver com esse tom assim, ó, manchado, amarelo, um pouco avermelhado, bem manchado mesmo, sem definição, isso não é suculenta saudável, né? Não é. Quando é, é bem diferente. Gente, eu vou cortar, então, as raízes dela. Aqui eu vou retirar aqui. Vou cortar fora. Tirei tudo, pessoal. Não vou passar nem canela, não. Eu gosto de passar canela, gosto, mas eu não vou passar nem canela. Vou tirar essa parte dessa terra aqui. E vou colocar nesse substrato bem sequinho. Deixar a rosetinha dela aqui bem firme. Depois eu vou colocar umas pedrinhas. Vou pegar agora a minha pulidones. Pulidones, como muitos de vocês aí já conhecem, é outra que também, né, pessoal, não cresce rápido. É muito lenta. É muito lenta. E aqui é importante essa limpeza, é importante. Essa troca de substrato é muito importante. Eu já fiz troca de substrato dela, acho que uma ou duas vezes. E pulidones grande mesmo eu não consigo. Eu vou sempre aqui por baixo, assim, ó, pra tirar mesmo essas folhas aqui de baixo. Eu consegui uma mudinha dela, pessoal, depois de um ano e tanto. Eu tenho uma mudinha dela pequena ali, que eu consegui retirar por baixo aqui, ó. E ela tá com bastante raízes assim, ó, nesse formato. Do mesmo jeito da outra. Nada saudável, nada. Isso aqui não é saudável. Quer ver que não é saudável? Olha, isso não é saudável. Tá vendo, pessoal? É um sinal que sua suculenta não tá saudável. Eu conheço pela aparência e também conheço pelo... Quando você tira do substrato esse bolo, não é saudável. Olha, tá preto. Não tá com uma cor bonita. Hoje eu peguei, foi uma faca grande mesmo aqui. Olha. Tá com esse tom rosado. Nada bonito. Mas aqui, o importante aqui é eu retirar todas as partes que estão manchadas. Eu retirando elas, eu pensei melhor aqui, pessoal, vou ali pegar minha canela. Vou colocar a canela em tudo. Porque além de eu cicatrizar elas, estimula também, né? No enraizamento. Eu tô vendo aqui que eu vou ter probleminha mesmo, então eu vou lá buscar. Aqui, pessoal, eu tava pensando que eu tava gravando pra vocês e o celular pausou e eu não sabia. Então, aqui eu tô gravando aqui o restante aqui da caixinha pra mostrar pra vocês como que ficou, né? Eu coloquei aqui uma gavó de gilva. Coloquei a Dionísio ali, a maior, a menor, coloquei do lado de cá. E vou limpar essa caixinha toda, né? Vou limpar ela toda. Vou regar as que tem raízes, eu vou regar elas. As que não estão com raízes, eu vou deixar. Pra quando elas estiverem, assim, daqui uns 4, 5 dias, eu já começo a regar. Não tem problema não, porque o substrato meu, ele não vai parar a água. Vou deixar elas no sol da manhã, porque eu tenho certeza que muitos aí que estão começando, a preocupação vai ser essa, né? Se eu vou molhar, quando eu vou molhar e também se eu vou deixar no sol. Vou deixar no sol, sim, no sol da manhã. Vou deixar tomar pelo menos umas 2 horinhas de sol. Vou ter que olhar aqui, como amanhã é domingo e eu vou estar em casa, eu vou estar observando pra ela tomar um solzinho, sim, precisa de sol. E agora elas estão com substrato novo, né? Então, substrato novo já tem um benefício a mais pra elas. Vou começar a regar daqui uns 4 dias, por aí, eu já começo a regar normalmente. Aí eu rego, passo uns dias, deixo o substrato secar, rego de novo. Quando eu ver, aí eu vou tirando da terra e olhando. Vi que tem raízes, tá começando a enraizar, eu já rego normalmente. Aí já vai ser aquela rega normal e vai pro sol também, por mais horas, né? E eu espero, pessoal, que agora eu consiga, que essas plantas desenvolvam, né? Essa chaviana, por exemplo, ela não tava desenvolvendo e eu imaginando que é porque ela passou, ela sofreu queimadura de sol no verão. Eu mudei ela bruscamente de lugar. Quando eu percebi, no mesmo dia já tava queimada, no final do dia. E eu retirei todas as folhas dela, ficou só o miolinho. Então, desse miolinho, ela já tá crescendo bem. E eu não dou sorte com essa planta. Toda vez que eu tenho uma dela, coxonilha acaba com ela. Essa, graças a Deus, não tem coxonilha, mas tinha o quê? Tinha nematóide. Então, de uma forma ou de outra, tá prejudicada do mesmo jeito, né? Mas eu olhei, corrigi e cultivar suculenta é isso, pessoal. Eu fico assim, admirada quando a pessoa não dá, não tem problema nenhum com nematóide, né? Eu gostaria até de parar de colocar até pedras mesmo. Porque eu coloco as minhas pedrinhas hoje em dia, coloco de molho no cloro, deixo num balde, depois eu passo na peneira e uso. Coloco no sol, seca e eu começo a usar normalmente. Mas aqui eu ainda tenho ainda substrato mais antigo, que eu não fazia isso e usava areia mais grossa, mas que não era só pedrinhas. Hoje em dia eu gosto mais dessas pedras mesmo, eu uso essas próprias pedras aqui no meio do substrato, né? Então, me ajuda e eu acredito também que os nematóides nas pedras, ele fica mais fácil de ser eliminado quando eu coloco de molho e enxago. Nada aguenta cloro, né? Mas ainda, vira e mexe acontece, de ter um nematóide aqui, outro ali. Mas assim, eu acho importante também, porque muitos não conhecem, muitos não sabem, né? E aí quando eu tô gravando vídeo, um ou outro, se tiver uma pessoa, como eu falo sempre, se tiver uma pessoa que não sabia e aprendeu, já valeu o vídeo inteiro, né pessoal? Então, eu faço muito carinho pra vocês e espero que vocês tenham gostado. Eu vou continuar fazendo mais um replante aqui, mas esse eu não vou gravar. Depois eu mostro pra vocês o que eu vou fazer, que eu vou olhar essa gilva daqui também. Eu vou trocar esse substrato todo, vou eliminar ele, vou colocar outro nessa bacia. Essa bacia vai ser outra bacia, vai ter um novo arranjo nela, né pessoal? Vai ser outras plantas que vão vir pra ela agora. Essa ponte eu vou deixar aqui. Essa plantinha também aqui, outra descante, fila montana. Talvez eu volte com ela pra aqui, pra esse vaso, não sei, talvez eu mude. Ainda não defini nada, como você sabe, eu gosto de fazer na hora que eu tô montando mesmo, né? E até o próximo vídeo, se Deus quiser, fiquem todos com Deus. Tchau pessoal! Tchau! Tchau! Tchau!